Tá louco Agora eu pego um idiota Eu tenho que pegar um trouxa Eu tenho que pegar um trouxa nessa porcaria Vai 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 ok deixa eu voltar aqui É esse que eu quero É esse que eu quero É esse que eu quero que eu gosto Ah vai o seu vilão da porra Mas dessa vez eu não provo E com O youtube com você Meu trouxa que eu vou travar esse otalho Vai seu otalho Vai seu trouxa Bem ai ai Vai 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 Posso te fazer uma pergunta Vamo 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 quero ver Ó a pod Você gosta de stripper Tripper Quero ser ligeiro porque se não o negócio passa ligeiro Ahn Você gosta de ser Se ele falar que não porque ele é viado Ah não gosto Mas vou te mostrar Mas vou te mostrar Um pouco Vamos ver se cai mais aqui Vai lá vai lá vai lá Vai 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 seu trouxa Rato Pelo aqui caiu Ah rapaz Quero ver se o peixe não molhe nessa porra dessa isca Um segredo Olha o peixe Vai 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 seu trouxa Quero ver se tu não cai nessa porra dessa isca Olha essa mulherzinha aí Essa mulherzinha filha da puta Filha da puta não mas é FDP Mulherzinha aí ó Essa magrela Vai 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 Vê se você não cai nessa Esse poupinho Nossa senhora Olha só a cara Olha só velho Olha só velho Olha a cara nem como é que fica Tô tímido Não sabe como agora Não sei que a gente que tá fazendo Você quando tô com a família Olha numa parede O cara é um lindo É Tá gostando muito que tá vendo miserável Eita Não tava aqui pra ver isso aí ó Gostou? Tá gostando né irmão? Aí sim aí Gostou né Eu quero ver se vai gostar Eu vou aparecer na pele Eu quero ver se vai gostar Eu quero ver se vai gostar E já vai ser já Será que vou aparecer no saco de pele Eu quero ver se vai gostar Vai ver se vai dar um Tira essa calcinha Ai calcinha Ah Tira a calcinha Olha seu Porra de vir do inferno É calcinha né Miserável Cadê meu porrete? Ih gente Deixa eu pegar meu porrete aqui Da minha mão Eu quero ver se tu vai gostar Da hora que vai aparecer Lica meu porrete na mão Vou até Afastar a cadeira aqui Eu vou aparecer Pra ver se vai gostar Pra trás Pra trás Pra trás Beleza Agora quem vai entrar em ação É eu Vamos embora se você vai gostar Do que vai ver Ai Ai gordo Pia da puta E ai Rapaz Hahahaha 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 O pão e esse velho Esse barba branca O meu barba branca Ele vai cair na croagem Ae barba branca Bora Cabesa de ti Vamos começar quadrada E ai Para a barba branca Para a barba branca Que bem É você Por que tu ta fazendo isso O cara de cadela Que não responde a guria Que sou trouxa Se fosse eu Mas se fosse eu Respondia na hora Quebrando o teclado Para responder Vamos ver se ele vai responder Olha lá O bicho é safado Rapaz Eu vou fazer uma pergunta Para ele Lógico Você gosta de uma mulher Para ver o que ele responde Ele fala que não Eu gosto Eu gosto Eu vou Eu vou não Eu vou pá Eu vou dar uma ilireta boa nele Ele fala que gosta Vamos ver Se ele Juntou com a mão Sai porque ele vai dizer sim Sim, lógico Eu gostaria De ver um stripper Vamos ver se ele vai responder Gostaria de ser assim Gostaria de ver um stripper Sim Meu trouxão Eu vou te mostrar Um pouco Vê que ele vai responder Vai Bora rapaz Se não gosta de ser o cara Ou pica das Pegar as mulheres Pega um E agora Sou um troço Ah tu dá joinha Dá Sinalzinho Do Do Fodão Esqueci o nome Bad boy Vamo ver então Vamo ver sua cara de cadela Cara de bugio Com essa barba Preta e branca Miserável Vai Travaste pra cara Agora Vai Nossa senhora Vamos ver Se eu tivesse um trozo Tá bem gostosa Tá gostando do negócio Eita Pô Miserável Hein Miserável Como é que tá ficando aí tá Achou de bola Quer ver se vai gostar A hora que eu apareci com a cabeça Na cama ali com o gão na orelha Olha aí ó Dá um tapinha na bunda Ah tu dá risadinha hein Miserável Tá gostando né Safadão Ah tu tá gostando né Fica mesmo pra colocar a mão na orelha Miserável Digita aí pra ver Se trollar esses caras é muito fácil Porque tem uns que descobre Antes que o cara comece a trollar Esse filho da conta é troll E ele tá parecendo que ele é troll Tá gostando Tá vendo Miserável Acho que ele não é troll não Sei lá se ele é troll Se ele não é também Eu sei que eu sou um troll Se ele também é Não interessa Gostou dá Dá Comece a risada novinha Ah tu faz cara de sonso hein Gostou Aí fala se gostou ou não fala Digite só com a mãe do Miserável Um moleque Um moleque Cincadoria Adorou é safadão Pode ver se tu for casado seu Miserável Pode pegar e olhando seu mulher aí Miserável de uma fila Ah seu peste lento Vamos ver Ele quer ver mais Quer ver mais Tem mais uma rodada nele Sensuality Ai Ata quer ver Miserável Ah Me mostra um pouco Você me mostra Porque se ele for querer mostrar Eu vou tesourar né Se ele for querer mostrar que eu já Pega o senhor Se correr que eu tenho crítico Ele já vai cacar já Pera aí Responde hein Miserável Fora boa Responde aí Biadinha Ai eu tenho que fazer esse corrido aqui na frente Eu tenho que fazer só uma roletada na cabeça Ok O que quer ver Qualquer coisa Ai o que quer ver né O Miserável Ah a galera se fosse tal mesmo Estava sem fazendo Pra mostrar né O desgraçado Ah Miserável Pra quem for querer se abogar É o meu camão Ele já tiro velho Não sei o que ele vai mostrar Ah lá vai ele lá Lá vai ele pra fazer a diadagem dele Eu vou trovar ele bem na hora que ele for querer fazer a diadagem Não posso deixar a diadagem no meu vídeo aqui Se for tem que mostrar Eu sem camisa Puta que pariu Porque Vai lá o esqueleto dos inferno Vai lá Vai lá o Boly Builder Vai lá só tira a camisa Eita porra Tira a camisa Boly Builder Ai Boly Builder Deixa ele virar a cara que deu uma voltada pra trás Olha o Boly Builder Ai vai lá tirar a camisa Olha o amor de deus quanto O Boly Builder é foda rapaz Olha lá Boly Builder Quase que eu fiz merda ali Ai o Boly Builder Olha o Boly Builder Ó João João limpio Ah perdão Olha ó O Boly Builder Rápdera Olha oé o músculo meu O ele Olha o Boly Builder Virado em tetra rapaz Virado em músculo rapaz Ahh mas E כ sempre Agora eu to além E o E svakoy A Olha só o tamanho do taco que eu tinha aqui Ah, peguei errado Eita bagua, sem camisa, sem camisa É a mais filocamina, né? Ah, bagua, gostou que não foi esse aqui, bagua Olha só, bagua Falou aí, velho, falou, 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 valeu Valeu Mas é um miserável mesmo, né bagua Esse tem que cair esse tongão Aí já vai desfitar, esse é tongão Esse vai ser esse troll Famosa fake, eita porra, esse me trollou Esse já trollou antes de eu começar Pode parar, eita porra Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha, parece um idiota aí Parece que tem muito idiota esse bagulho, esse negócio ali Homem, homem ou ovo Olha, esse aí é idiota Eeeee, eeeeee, eeeeee Olha aí, vai, olha aí, o bagão Vamos ver se ele vai responder tudo bem com você Você tem que ser safado cachorro mas aqui em 1% é cachorrão Tudo certo, tudo certo E você comigo está tudo zen Tudo bem, tudo zen Não é fake Se eu te mostrar de novo Prova isso Diga que sim, diga que sim, diga que sim Não fala comigo Não fala comigo, dê um sinalzinho Pelo amor de Deus, dê um sinalzinho, tirar minhas canelas Não, pelo amor de Deus Não diga que não, não, pelo amor de Deus Não diga isso não, faço positivo com a mão esquerda Tá, é que eu vou apertar Então Então Quer dizer Que você não quer mais ver Tá, beleza Que é o sinal ou que eu mostro mais Se eu fizer o sinal, não me mostro mais Se eu fizer o sinal, eu saio fora Se eu fizer o sinal, eu saio fora Se eu fizer o sinal, eu saio fora Se eu fizer o sinal Eu sei que você está gostando Eu estava descontendo, mas eu sei que você está gostando Nossa, que posição boa Ei Deus do céu Você dá risada? Cadê a safada? Ah Ah Safadão O cara não quer mais sinal, né Voltei a mostrar se não quer mais sinalzinho, né Safadão do inferno Eu preciso sinal Eu preciso sinal Eu preciso sinal de que você vai ser mais Mentiroso, velho Se a gente tivesse dito que não vir o sinal, eu saio fora Eu vou aparecer Vamos ver se você vai gostar Vamos ver se você vai gostar O que vai vir agora? Ah Que sinal Ah Que sinal Ah Que sinal Falou, velho Ah Gostou do sinalzinho Gostou Falou, velho Beleza É isso aí É isso aí, galera Chegamos no final do vídeo aí, ó Então aí Se vocês gostarem do vídeo Vocês curtam aí Que daí eu vou gostar Curta e comenta aí que daí eu vou Fazer mais uns vídeos desse daí Se vocês não gostarem, só se vocês não gostarem Eu deixo quieto Eu entrei nessa aula Porque todo mundo tá fazendo essa porcaria desse negócio de Omega Oh my god Eu tô conseguindo trollar É, mas é fácil Não interessa se é fácil O que interessa é que eu tô conseguindo trollar os caras aí Eu tô com a camisa aqui na cabeça O cara não me repense direito, beleza? Então é isso aí, galera Se vocês gostaram Dá um like no vídeo aí Deixa nos comentários o que vocês acham do vídeo Ou o que vocês acham que eu podia melhorar no vídeo E é isso aí É nóis Então vai até a próxima Falou